Saiu a Delta, cara! E mano, deixa o like aí, na moral mesmo. Estamos aí, mano! E aí, pessoal! Beleza! É quem que falou, né? Cruel, quase que eu morro mais uma vez. Mano, tá complicado, velho. Tá complicado. Acabei de fazer um evento aqui, enquanto acontece outro. Tá tudo dando certo na minha vida, ó. Evento marciano. Mano. Ô, 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 ô. Sai daqui, cão. Do nada... Ei! Opa! Não, mano. What the fuck, velho. Não vai dar... Não, mano. Mano, eu acabei de chegar aqui. O... Já é o terceiro evento que tem. Caramba, essa nave não vai me deixar em paz. E ainda tá rolando a Pumpkin... Ah, não. A Pumpkin Mop acabou. Caramba, vou voltar pra casa então. Pera aí, ainda rapidão. Ah, não. Eu salvei esse pau aqui. Remove. Vem todo mundo pra cá. Mano, isso foi muito rápido. Isso foi muito, muito rápido. Foi muito rápido. Eu tava um pouquinho ocupado trabalhando lá, fazendo os testes, as coisas lá. Aí eu volquei a Pumpkin Moon, tanto que quando acabar aqui, vai tá de dia, né? Vai tá de dia e não vai ter mais Pumpkin Moon, mas mesmo assim. Tava lá treinando, tentando fazer os testes, como eu falei pra vocês que eu ia fazer. E o que que me acontece? Me acontece que do nada aparece aquela sondinha de novo e eu esqueci de matar. E aí, deu nisso. Aí agora tem outra... Outro evento marciano mais uma vez, again. Deixa eu tentar jogar os bagulho aqui. Eu queria pegar os corvos, tá ligado? Já tenho aqui a navezinha, né? A navezinha marciana. Cadê? Dá pra invocar ela aqui. Aí, pronto. Já tenho a navezinha marciana, que eu chamo de Camaro isso aqui. Não tem nada a ver com o Camaro, mas eu chamo de Camaro. Eu já tenho essa navezinha. E o que eu tava querendo mesmo agora era a Influx. Quem sabe nessa daqui, né? Agora eu não pego essa Influx. Mano, mas eu mosquei de verdade, velho. Deixa eu tentar dizer aqui, só pra ir pra dentro da casa. A enfermeira não vai morrer porque ela tem o bagulho, o estoque de vida dela imortal. Só fica aqui. Esse negócio aqui do evento eu vou passar com ele rapidão. Eu não vou esperar, não. Vai ser um evento rápido. Cadê? Aí, ó. Tá aparecendo os bichos loucaços aqui, ó. Esse bicho também dropa uma montaria, mano. Esse bagulho tá insano aqui, velho. Os bichos. Tá aparecendo mais bichos do que da última vez. Ah, é. Porque agora tem NPC aqui, verdade. Mano, se essa NPC abrir... Ó. Meu amigo, eu tô com o coração na mão. Se essa NPC abrir essa porta, acabou o evento pra mim. Tá, focar em matar os bichos aqui, que esse grande aqui não dá pra matar assim, não. Fecha essa porta, mulher. Sai daí. Morreu. Foi pra vala. Aí você me complica. Ó, ó. Parabéns. Parabéns. Ó o que você fez. Você viu? Agora eu vou ter que voltar pra cá. Cadê? Ah, não. Ó o debuff do... Você não se moverás. Acabou o bagulho. Mano, isso aqui foi muito rápido. Ué, eu não sabia disso aqui, não. Esperar os bichos caírem aqui dentro, que fica melhor. Ah é, nesse episódio aqui eu vou melhorar a minha farmzinha, né? A minha Vulcan, deixa ela level 2, que tem como você deixar ela level 2 pra matar os bichos mais rápido e com certeza que vai matar. Só esperar o evento acabar aqui, né? Chegar mais pro meia assim, ó. Ah, vou falar aqui sobre o vídeo. As paradas do vídeo que eu tinha falado. E sim, realmente muda. Teve um crescimento em tempo assistido e relevância do vídeo, do último vídeo pra esse. Como eu tinha falado pra vocês, que um vídeo grande realmente, YouTube dá aquela relevância maior do que um vídeo mais curto. E como 20 minutos é muita coisa, eu vi que realmente é muita coisa pra ficar se assistindo, eu vou tentar deixar entre 15 a 20. Pronto, 15 a 20 é um número bom, porque você pode dividir ali e pode assistir metade quando... Agora pode ser outra metade quando você quiser, vai de você. O avião kamikaze, o bicho explode lá embaixo, quase que me mata. Olha os blocos. Mano, eu tô com coisinha de sair daqui, velho. O problema é que os bichos vão tacar um bocado de raio. Cadê, ó? Aqui assim, ó. O problema é que os bichos querem atirar do, querem atirar de longe, ou então quando a nave chegar aqui, daqui a pouco ela chega. Ah é, eu vou aproveitar pra também nesse vídeo aqui, já fazer a caixa. A caixa pra poder enfrentar as naves voadoras maiores, que ela não consegue atravessar... Opa! Ali é o Tesla. Até ela está aqui pertinho, velho. E aí E aí E aí E aí E aí Foi! Ah, não! Ah, não! Eu queria outra parada! Eu não queria outra chave de camaro, não! O evento já tá pra acabar! Não vai aparecer outra coisinha, não! Acabou! Ô, louco! Eu já tenho a roupinha do carinha, mais os blocos e a chave do camaro! Ah, não! Aqui é o cajado! Ah, tá! Tô pensando que é a chave do camaro, mano! É porque eu acho parecido! É, não! Um azeitezinho aqui! Tá! Agora o que a gente vai fazer? Tá... Deixa eu dar uma melhorada nesses bagulhos aqui do lado! Vou dar uma arrumada no inventário e a gente passa pra segunda parte do vídeo, beleza? Bem, agora eu tô com tudo! Tá tudo certo agora pra arrumar! E primeiramente eu vou ter que tirar essa lava daqui de baixo numa Blood Moon mesmo E reativar esse botão que toda hora eu desativo sem querer! Mano, eu ainda tô com muita raiva desse botão! Eu já falei pra vocês que toda oportunidade que eu tiver pra falar mal desse botão eu vou fazer! Eu vou falar mal desse botão, mano! Esse botão não presta! Não era pra existir, não! Mas tá aqui! Tá, vou colocar primeiramente... Cadê? Ah, não me fala que eu não peguei as Stalta não, velho! Ah, esqueci! Não tem aqui não! Depois eu coloco então! Não vou voltar lá na farm de novo não! Será que agora eu tenho... Opa! Caiu um dropão! Caiu um dropão! Droppou um canhão aqui! Caiu um dropão! Tá, já não preciso mais de relógio nem... Opa! Tu não! Tu fica! Tu sai! Se eu jogo outro item por cima eu chorava agora! Bichinho chato pra honrer, viu? Tá, deixa eu tirar essa lava daqui primeiro! Atualização feita com sucesso! Agora é só trabalhar direito! Ué! Invoquei o errado então! Primeiramente, eu tenho de lanças aqui! O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um de chamas, né? Pra aproveitar! Vou colocar ele aqui! Já que é ai heavy! Não vou perder a oportunidade não! Caramba! O cara me arrancou sem de vida! Brabo! Bora ver o que que eu consigo fazer aqui! Bora ver o que que eu consigo fazer aqui! Então,ты que conseguem fazer aqui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, agora bora testar aqui pra ver. Pronto, agora bora testar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem bom. Esse foi o vídeo aí, espero que tenham gostado. Cansei um pouco aqui de ter gravado isso aqui. Mas é isso aí, próximo episódio. Vou lá fazer minha armadura de besouro. E ver o que que dá depois aí. Partiu. Falou.